O combate a seguir é pelo título 24-7. Porém, com uma pequena cláusula, a única maneira da Dana Brooke perder o título 24-7 é se ela sofrer uma contagem 1-2-3 no ringue ou desistir. Se a contagem acontecer em cima do Red, parceiro de dupla, Dana Brooke permanece como campeã 24-7. O Tozawa, 1, 2. Interessante aqui o encontro do Tozawa e do Red. Os dois bastante hábeis, né, bastante rápidos. Lá em cima trazia para um suplex vertical, realmente, Roberto, voador aí do Red. Popular, Jijinha. Ela quer entrar, mas não, mas o Red deu uma de guloso ali. Não quis passar a vez para Dana Brooke. Mais um ataque, que isso, Tozawa acertou a Tami. Tozawa, mas faça qualquer coisa a menos isso, Tozawa. Tomou uma bula, maqueque. Coitado do Tozawa. E vai preferir apanhar do Jijinho agora, Roberto. Vai para a contagem, 1, 2 e 3. A vitória de Dana Brooke e Regis. Dana Brooke. Estou preocupado. Coitado do Tozawa. Estou preocupado. Com o bem-estar do Tozawa. Coitado do Tozawa. Aí a parte final, Regis. O Jijinho com o seu giro. É para cima do Tozawa. A contagem fácil, fácil. 1, 2, 3. Fazendo a festa, Dana Brooke e Regis. É os nossos colegas que fazem a apresentação. Beleza?